Meus queridos e minhas queridas, sejam mais um que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série. Por gentileza, calem a boca vocês aí, cocos. Eu tô começando o vídeo, vocês estão me atrapalhando. Fiquem em silêncio, por favor. Muito obrigado de nada de Sonic Frontiers, tá bom? Bom, senhoras e senhores, depois de termos apanhado só um pouquinho no último vídeo aí para descobrirmos como que a gente se locomove nessas ilhas voadoras estranhas e bem separadas umas das outras, né? No caso, a gente precisa ir pra essas outras ilhas pra pegar as esmeraldas, né? Muitos de vocês me falaram que, de fato, eu preciso utilizar aquele pássaro metálico para acessar as outras ilhas, tá? Então é isso que a gente vai fazer, mas primeiro, fasezinha de Cyberspace, né? Eu terminei o vídeo anterior aqui, prestes a fazer essa missão. Não vou deixar de fazer agora, porque a gente precisa de, ó, chaves, senhoras e senhores. Logo menos, todo o elenco dos chaves vai estar com a gente também, tá? Vamos ver no que essa fase vai se basear aqui, se é que ela vai se basear em alguma coisa, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá? Caso vocês não tenham percebido no último vídeo, tá? Sim, eu decidi, de fato, tirar aquela roupa, aquela armadura do Sonic, porque... Eu gosto mais de ver a cara bonita aí desse nosso querido ouriço azul favorito, tá? Então, vamos começar isso aqui e vamos tentar pegar todas as missões aqui logo de cara. De primeira, velho. Já perdi, não sei no... Eita! Nossa senhora, é uma fase 2D. Lascou-se, gente. Lascou-se. Não sei o que eu... Não sei o que me agu... Ai! Isso foi sacanagem, hein? Mas tudo bem, eu aceito. Ok, subiu aqui. Tem coisa pra cá? Não, aparentemente. Opa! Pera aí. Eu acho que eu perdi um anel vermelho e eu acho que eu sei onde ele tá. Ou não? Ah, droga, eu já perdi dois. Tá, deixa eu repetir a fase porque eu acho que eu já perdi os dois primeiros, tá? Vamos tentar de novo. Bom, de cara, não tô identificando nenhuma referência explícita dessa fase aqui. Só é uma fase. Como que eu consigo fazer essas coisas? Não explica. Ah, era isso mesmo. Tá, então eu não achei errado. Let's go. Ok, vamos... Pera aí. Eu vou por aqui primeiro porque, afinal de contas, eu quero Red Star Rings, né? Eita, que isso? Que isso? Ok, tudo bem. Eu peguei Rings, tá? Ótimo, velho. Vamos lá. Não são os Rings que eu desejo. Na verdade, são esses vermelhos que eu quero, mas... Pra cima? Não sei, eu fui pra cima. Eu só chutei. Ok. E a música tá bárbara, hein? A música tá muito bárbara. Ih, já vi que eu perdi um. Ih, perdi um. A não ser que o bagulho me jogue pra lá. Pera, calmou, calmou. Não, 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 não. Pera aí. Pera aí, senhor. Pera aí. Volta, meu nome. Aí, garota. Adoro burlar o game, velho. Vamos lá. Let's go. Tamo com bastante anel. Talvez a missão dos anéis eu consiga terminar. Eu não vi condição. Faz um checkpoint maravilhoso. Pô, fase bacana. Mas eu, em real, não identifiquei a referência, mano. Será que é Mazuri do Sonic Enlissed, velho? É bem parecida com Mazuri do Sonic Enlissed, hein? Eu acho que é essa referência, gente. Porque aqui deve estar simulando aquela árvore lá que você corre na fase, né? Na parte 2D. Tá, é Mazuri do Sonic Enlissed. Já identifiquei a referência. É muito Mazuri, cara. Umas mudanças aqui e ali, mas eu acho que a referência tá clara, velho. É essa. Por cima. Pega o último. Nossa, isso foi muito lindo, cara. Se eu tivesse terminado tudo de primeira, seria muito bom, né? 20 segundos. 20 segundos! Foi quase. Agora eu vou conseguir fazer todo o progresso aqui. Vamos lá. Bom, mas agora eu posso ruxar. Bom, se eu... Se eu não fazer nenhuma cagada, tá ótimo. Peraí, Sonic. Aí você me lascou, irmão. Calma. O que é isso? O que é isso, velho? Tá lerdo pra caçamba, velho. Ok, eu acho que eu... Eu acho que eu buguei o jogo bem de leve ali. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô indo. Ok. Não, eu não quero ir ali pra cima. Eu não quero ir ali. Eu não quero ir pra lá, mano. Você é sério? Eu surto. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Vamos pra frente pra ver o que tem agora. Vai que já acelera um pouco o ritmo das coisas. É, aqui é bem mais rápido. Nossa, nem se compara. É muito mais rápido por aqui. Cara, eu tô gostando muito dessas fases do Cyberspace. Eu achei que eu não ia gostar. Eu, real, achei que ia ser a parte que eu ia menos gostar do game. Mas tá muito legal, velho. Exceto quando eu faço isso. Esse tipo de cagada é imperdoável, né, senhoras e senhores? Vamos lá. Aproveitar que as mecânicas e a gravidade do boost é diferente. Pra gente dar essas burladas babras no game, né, gente? Let's go, let's go. Não! Oh, my God. Hum, não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar certo, não. Droga. Tudo bem. Eu me lasquei um pouquinho ali, confesso. Tudo bem. Agora eu vou fazer o bagulho corretamente e correto, senhoras e senhores. Vamos lá. Let's go. Vamos subir. Vamos pela mola. Escalou aqui. Dropou. Tomar um certo cuidado aqui, né? Aqui já pra ir diretão, ó. Vai no X, arregaça. Aê, beleza. Subiu, desceu. Toma no X. E essas músicas são muito sensacionais, cara. Ok. Vamos lá. O Sonic já foi empurrado magicamente pra frente ali. Bora, Sonic. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Opa, agora eu não vou fazer a mesma cagada, velho. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, gente. Vocês sabiam disso? Não! Um raio não, mas eu caio. Eu sou um imbecil, velho. Tem que tomar cuidado. Eu não quero ficar repetindo esse trecho um milhão e meio de vezes, né, gente? Ignora, gente. Agora eu vou conseguir fazer, ó. Aqui é treinamento, gente. Aqui é para, treina, vai. Eu esqueci dessa bosta. Maravilha. Tudo bem, minha gente. Agora eu prometo pra vocês que eu vou fazer um bom desempenho, tá? Promessa. Promessa do escoteiro. E eu nem sou escoteiro. Uhul! Eu vou ficar fofocado aqui, gente. Porque eu não quero mais ficar me lascando, né? Quero fazer um progresso majestoso, maravilhoso, lindo. Vai, Sonic. Voa! Voa, Lé! Tá, eu consegui passar aqui os primeiros, essa árvore. Mas eu não posso ficar vacilando aqui toda hora, né? Vamos lá. Ok, agora foi. Beleza. Vamos por cima. Não sei o que vai ter aqui, mas... Ah, é. Tem aquele balão. Eu cheguei a vir aqui por cima. Tá ótimo. Ali por cima, já. Cortei... Nossa senhora. Isso foi muito maravilhoso, né? Esse final... Foi espetacular. Vamos combinar que foi espetacular, gente? Vamos combinar, né? Ok. Agora é a parte preocupante. A parte que eu tenho que pegar as esmeraldas. Eu peguei bastante chave. Peguei, acho que, praticamente, todas as chaves aí que eu tinha pra pegar. O que eu precisava pegar inicialmente, né? Agora eu consigo acessar três esmeraldas. Se é que vai liberar as próximas, né? A gente tinha liberado duas. Talvez libera a terceira. Vamos ver? Liberamos a terceira conforme o previsto, senhoras e senhores. Agora dá pra gente progredir bem na história. Então, vamos focar nisso, velho. Let's go, man. Let's go. Ok. As três tá cada um em um canto, meu irmão. Inclusive, eu vi que vocês aí me recomendaram muito pra fazer, tipo, as missões de ponto de interrogação pra liberar o mapa, pra eu não ficar tão perdido, né? Eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Só uma chave, velho. Mais anéis. Mais anéis. Mais anéis. Só pra gente acelerar o fluxo das coisas, né, senhoras e senhores. Sempre bom, né? Sempre bom virar o Super Sonic aqui. Versão tipo... Ui! Ok, vamos pra lá. Vamos ignorar que isso aqui aconteceu. Tem coisa boa aqui? Não, né? Ok. Bati em todos os botões. Eu já tinha vindo pra cá. Ah, inclusive vocês aí me falaram que aquela bugada lá onde eu perdi meus itens foi porque o jogo não deu autosave, né? E aparentemente, se isso acontecer, eu me lasco, né? Ou seja, eu não posso fazer coisas tipo cair na lava, porque senão é insta-kill instantâneo, né? Mas cair nos buracos não tem problema. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Já consegui acessar um novo lugar aqui. Por aqui a gente não tinha vindo, né? Vamos ver se tem coisa boa. Bom, tinha muita coisa boa aí, definitivamente. Let's go. Meu Deus! Nice. Pulo perfeito, gente. Ah! Pulo perfeito. Peguei a chave, vou ir pra cá, corri ali. E tem mais uma Super Nave do Freeze aqui, velho. Por aqui eu acho que eu já tinha passado, não? Wall Jump. Wall Jump brabo, funcionando muito bem. Diferente do Drift, que era uma porcaria. Na minha opinião, pelo menos, o Drift ficou uma porcaria aqui no game. Mas tudo bem, nós perdoa, porque até agora só tinha que usar uma vez, né? Mas ainda assim, não deixa de ser ruim. Eita, calma aí, Sony. Calma aí. Boa, Babro, meu nobre! Vai ter missão aqui! Ih, o maluco lá de novo. Ok, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos ver. Tá, fiz errado. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Meu Deus! Tem um bicho voando! Vixe, Maria. Pera aí, deixa eu pensar, gente. Nossa, a sombra do bicho tá toda bugada. O que esses cocos tão fazendo aí no meio pra me atrapalhar, velho? Pronto, cara. Falei que era fácil, mano. Falei que era fácil, velho. É super fácil fazer isso. Ah, que isso, mano. O bagulho é fácil demais. Vou ter que tomar muito cuidado com essas lavas, cara. Porque essas lavas significam um problema. E o problema é que não é pequeno, não. Vamos pegar lá a fruta, ok. E agora eu preciso ir pra... Ai, meu Deus. Ai, vai ser o meme, né? Vai ser o meme, né? Passa reto, por favor. Não quero te ver, não. Ok, eu já tô vendo uns corrimões ali. Não sei se o plural de corrimão é corrimães ou corrimãos. É esquisito essa palavra, né? Mas enfim, já tô vendo que tem um acesso lá pra esmeralda amarela. Salve, meu nobre. Beleza? Vem cá rapidinho, ó. Preciso de um favor seu aqui, ó. Pera aí. Volta, volta. Cadê ele? Cadê? Cadê? Chega aí, meu nobre. Rapidão. Pera. Calma aí, calma aí. Eu acho que vai dar bom aqui. Vocês não acham? Eu espero que dê bom, velho. Ih, não vai dar bom não, mano. Ele tá caindo. Ele tá perdendo altura, cara. Lascou-se, morri. Morri, velho. Se eu me salvar disso aqui, vai ser a maior mitada que vocês vão ver na vida de vocês, cara. Presta atenção. Atente-se. Ali tá parada, né? Aí eu vou pular aqui. Falei pra vocês que é fácil escapar disso aqui? É muito fácil, cara. Ainda bem que buraco não significa insta-kill pra mim, né, gente? O Sonic, ele é imune a buracos. Vocês têm que entender isso, né? Vamos pelo caminho normal mesmo, por favor. É só eu tomar muito cuidado pra não me perder de novo. Aí tá ótimo. Tá lindo. Opa! Eu reconheci. Isso aqui é de Apothos, hein? Isso aqui é numa fase do Sonic Enliscer, velho. Apothos ato 3, se eu não me engano. Os corrimões lá e tudo mais. Essa palavra é muito feia, né, gente? Corrimões. Corrimões. Parece umas mães que correm, irmão. Desculpa, eu não queria invejar você. Eu vou ficar quieto. Por hoje. Eu vou ficar quieto. Vou transformar isso aqui num long play. Ele atravessou? Eu atravessei, né? Vai. Tá, ok. Nossa, tem dois ali? É uma impressão minha. Não sei, mas eu vou fazer essa missão aqui porque isso aqui tá prometendo. Primeiro me dê tesouro porque eu necessito de mais chaves, mano. Nossa. Tem mais um tesouro ali pra nós. Bom, eu não sei qual que é a quantidade que eu preciso, mas quanto mais melhor, né, gente? Quanto mais melhor. Então eu vou manter dessa forma. Com certeza tem coisa aqui. Ou talvez ali. Engraçado, tem umas chaves que eu nem vejo voando. Opa! Calma aí. Vamos fazer a boa aqui, ó. Vamos fazer a boa. Vai, 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 vai! Toma dano! Uuuh, acabou! Tá, não é possível que não dê o dano possível, né? Tô 700. Caraca! Tô revelando a parte do mapa que vocês pediram, né? Tô revelando a parte do mapa pra gente ter mais progresso. Mais progresso, mais fácil. Não revelou porcaria nenhuma, né? Não revelou quase nada, mas tudo bem. Eu aceito. Vamos lá! Até quebrei minha voz um pouco. Ok, vamos lá. Ai, que barulhinho nostálgico. Eu amo esse barulho, cara. Só os fãs raiz que amam esse barulho. Ô, esse bagulho de foguete era diferente. Isso aí era no Unleashed. Não era do... Não, pera aí. Era do Generations, não do Unleashed. Falei errado. Bom, já vou fazer a boa aqui, porque exploração é comigo mesmo, né, gente? Oh, oh, opa! Estou vendo uma co... Oh! Grosso! Seu grosso! Vai se catar, irmão! Eu ia falar que eu tô vendo uma coisa. Eu posso dar upgrade nisso aqui agora. Eu quero treinar. Quero treinar isso aqui agora. Vamos treinar, velho. Eu não posso treinar? Tá, se o Sonic for empurrado por um ataque e executar o comando antes de aterrissar, ele contra-ataque imediatamente com esmagada de recuperação. Vamos testar isso aqui? Vamos testar? Se o maluco me acertar... Ah, dane-se. Não vai ser contra você que eu vou testar, não. Mas depois eu testo. Pelo menos parece que vai ser coisa boa. Vamos ali pra cima? Não sei porque eu tô descendo, irmão. Não sei porque eu tô descendo. Eu preciso chegar nas esmeraldas! Me fala que tá aqui. Me fala que não é uma ilusão de ódio. Tá, ok. Uma delas tá aqui. A outra é a ilusão de ódio. Calma lá. Já vou liberar a esmeralda aqui. Vou fazer a boa porque é necessário, né? Arrotei. Isso aqui eu não posso pular. Porque a animação de esmeralda é sempre boa. Sempre satisfatório. Sempre lindo, né, gente? Me dá vontade de chorar. Tão lindo que é. O que você vai fazer? Corre. Melhor coisa. O melhor que eu posso. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. O maluco já tá dançandinho pra nós, velho. Será que ele vai ajudar a gente agora? Opa, opa. Caraca, mano. Ele vai tá do nosso lado. É isso mesmo? Agora... Agora lascou. Pera aí, eu tenho que... Meu Deus. Eu preciso ir pra frente e pra trás, velho. Tá, lascou, gente. Agora temos um chefe diferenciado aí. Opa. Calma. Opa. Vamos por cima. Da onde que tá vindo essa plataforma? Eu não sei. Eu não ligo e eu não... Meu Deus. O bagulho veio absolutamente do nada. Do belo nada. Ó, sabe o que isso aqui tá parecendo, mano? Tá parecendo um pouco da corrida contra o Metal Sonic do Sonic CD, não tá? Só trocar a música e botar um robô louco atrás de nós. Fica igualzinho, mano. Você tem que ir por cima e o robô vai por baixo, tentando te bater, né? Muito louco! Quase fui de arrasta pra cima. Ainda bem que não aconteceu isso. Caraca, eu já não tô nem mais vendo o bicho. Bom, é um desafio de plataforma. Isso é comigo mesmo. Meu Deus. Ô, ô, ô. Licença, moço. Obrigado. Você é muito educado. Mantenha essa educação em dia. Ok, tamo chegando em algum lugar. Nossa senhora, o jogo vai me jogar pra... Quatro ilhas pra trás, irmão! Ok, nice. Foi no meio! Peguei mais anel! Voei! Voei, man! Ok, quando que vai acabar isso aqui, mano? Nossa, eu tô dando a volta no mapa inteiro, cara. Nossa, eu fiquei com medo. Pera aí. Lascou! Ah! Eu achei muito que eu tinha morrido. Nossa senhora, cara, grosso! Essa foi complicada, hein? Então, impressionante, certo? Com perimetros inesperados. Tá começando a admirar nós. Tá começando a admiração surgir. Ok, encontro o Tails. Eu não quero encontrar o Tails. Eu quero encontrar as esmeraldas dele, o Callius. E aí, como é que eu chego lá? Bom, o Tails já tá aqui perto, né? Nossa, vocês viram o bagulho ativando a alavanquinha, mano? Que bonitinho! Altas tecnologias! Vamos lá! Let's go! E aí, como é que eu vou encontrar o Tails? Beleza. Tá, cadê o Tails? Caraca, Tails. Tanto lugar pra você ficar, você tem que ficar nesses lugares toscos aí, mano. Olha isso. Pior que eu perdi o anel e eu não tô mais com o bagulho infinito, né? Mas tudo bem. Eu vou ir pra cá, fazer umas manobrinhas, porque ainda falta um Power Up pra gente liberar. Não quero ir pra lá. Sério, eu sou obrigado aí nisso aqui agora? É sério? Obrigado, jogo. Agradeço muito. Olha, eu fico preso, mano. Isso aqui é meio zoado, hein, mano? Isso aqui eu não gostei muito dessa ilha. A ilha te prende muito no 2D do nada. Sem nexo, tá ligado? No Nexus. Que a gente já terminou, né? Então vambora. Opa. Tô vendo coisa boa ali, hein? Peraí, eu vou pegar essa chave, porque... Novamente, não sei quantas chaves o Tails vai pedir, então... Que isso? Ih, acho que eu buguei o jogo, hein? Eu não sei o que eu fiz, mas eu burlei o game. Eu tenho certeza que aquilo era parte do 2D também, mas eu consegui burlar de novo o jogo, velho. É isso, gente. GG easy, mano. Como é que eu chego lá agora, velho? O Rabus? Como chego lá, Rabus? Tem um pássaro aqui? Pra mim tivesse um pássaro por aqui pra me ajudar. Um pássaro aqui seria extremamente útil. Será que tem ali em cima? Putz, aí vai ser complicado, né? Eu precisar ficar achando os spots desses pássaros, velho, mano. Porque não tem outro jeito de chegar lá, tem? Talvez se eu chegar por aqui... Não, não tem como. Não tem como, não. Lascou-se, gente. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, mano? Eu não faço a menor ideia. Opa, calmou, calmou. Não sei por que aquele bagulho tá virado pra cima, como se, sei lá, estivesse esperando alguma coisa ser ativada. Talvez seja o caso mesmo. Bom, pra onde que a gente vai aqui? O Tails tá tão perto, mas ele tá tão longe, velho. Não é possível que não tenha uma mola aqui, que seja. Não tem nada aqui, irmão? Tails! Ele tá ali em cima, cara. Ele tá literalmente ali. Mas aí me complica, hein, jogo. Aí você me complicou e não foi pouco não, velho. Ok, pegando bastante anel agora. Só pra já facilitar o processo aqui. O processo de super velocidade. É, de fato, pra mim, a única justificativa que eu tenho aqui é que eu tenho que pegar um pássaro. Mas acho que eu vou aproveitar, que eu já tô meio familiarizado com essa parte do mapa aqui, no caso. E eu vou tentar pegar um pássaro pra chegar lá. Será que tem algum pássaro aqui em cima, velho? Ó, tem uma... Tem um Tails ali, né? Bom, eu achei o Tails isso aqui, compa. É o Tails. É o Tails, talvez tenha a conta. Nós estamos em uma bastante alta altitude. É difícil dizer o quanto é alta, por causa de todas as luares. Se você fosse mais alta, nós riscamos a Índia Angel nos caindo em nós. É uma referência que ninguém vai estar vivendo e trabalhando nela. Os anciãos devem ter tido uma razão por vir aqui. Segundo a infraestrutura, eu não acho que isso fosse uma área de residência. Talvez o tipo que você tá enfrentando até agora, Sonic. Não sei, é só um chute, né? É só um chute. Eu já vim aqui? Acho que não. Toma, otário. Isso. Zoa mesmo. Zoa mesmo o mapa. Zoa o jogo mesmo. Também que o Sonic tem a habilidade de coletar anéis infinitos aqui. Dane-se. É isso, mano. É isso. Pronto. Acabou. É isso. Agora, deixa eu pensar qual vai ser a minha estratégia. Bom, tem algo ali. Inclusive, vocês também me falaram que o Big, ele tá disponível sim nos outros mapas, né? No caso. Eu só preciso achá-lo. Tipo, ele não tá só na primeira ilha. Só que até agora eu não achei nenhuma outra. Mas tudo bem. Tá valendo. Cara, complicado, hein? Tô num dilema meio complicado aqui, galera. Bem complicado. Diga-se de passagem. Pô, mas não é possível que não tenha uns spots específicos pra você, tipo, pegar o pássaro e ir, né, velho? Porque senão é muito estranho isso, cara. Assim, eu não vi nenhuma maneira de você, tipo, poder, sei lá, levitar com o pássaro, tá ligado? Caraca, eu tô muito alto aqui. Se eu conseguisse chegar lá... Talvez se eu conseguisse chegar ali... Tá, ok. Eu tô começando a achar que eu descobri como que chega lá. Tails, me aguarde. Eu descobri como é que chega lá. Eu acho que do outro lado deve ter uma passagem pra esses... Um troço estranho aí. Vamos lá, vamos lá. Eu vou cortar... Obrigado! Agradecido, jogo. Gratecido! Que isso, jogo? Mano, que que... Da onde que... Da onde que veio isso, cara? Eu peguei o bagulho na moralzinha, quebrei o jogo... E o jogo me quebra depois. Ah, vai se lascar, mano. Eu não faço mais isso. Eu vou na moralzinha, então. Porque pra mim eu fiz certo aquilo, né? Eu vi que tinha uns itens lá inacessíveis, né? Mas... Aparentemente não é assim que você acessa. Sei lá, meu irmão. Eu não sei mais de nada. Eu só sei que eu nada sei. Tá, eu preciso acessar lá, mano. Tem umas paradas aqui. Mas eu não acho que seja algo que eu... Onde eu consiga, tipo... Só chegar e acessar, tá ligado? Talvez aqui tenha alguma chave, não sei. Ó, ok. Tem chaves. Cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa. Porque o bagulho tá muito ali no meio. Saca? Tem algum pássaro aqui? Me fala que tem pássaro, mano. Eu não queria mais nada. Eu só queria uns pássaros me dando tiro, velho. Só dando tiro. Talvez ali em cima tem, hein? Em cima do Mount Neverrest. Era isso, hein? Cara, é. Aqui é acessível, né? Acho que não é acessível aqui, não, gente. Tá muito gelado pro Sonic acessar. Ou não? Ok, consegui acessar. Aparentemente tem coisa aqui. Eu não tinha acessado até então essa parada. Tem mais uma parte aqui que vai revelar uma parte do mapa. Ok, vamos fazer isso aqui. Como faz? Como faz? Alguma coisa que eu preciso ativar? Ou talvez seja pra cá? Não sei. Vou chutar que talvez seja pra cá. Tá, eu acho que eu preciso só... Ah, eu preciso só limpar esses bagulhos. É fácil. Tá, nice. Sonic, segura essa dor de cabeça. Eu já falei pra você, mano. Segura aí que nós temos trabalho pra fazer ainda. Depois você dorme. Depois você... Meu Deus, cara. Como é que eu posso ser tão burro? E tão gênio ao mesmo tempo? Me fala. Pronto. Acabou. Acabou. Resolvido o esquema. Ok, beleza. Consegui resolver o problema aqui em míseros segundos. Vamos fazer isso aqui. Talvez me revele alguma coisa que me dê uma luz. Eu não sei, gente. Eu honestamente tô precisando de uma luz aqui. Porque... Assim, se tivesse um pássaro literalmente aqui em cima. Resolveria todos os meus problemas. Literalmente. Mas parece que não tem, né? Só tem essa missão pra resolver. Porque se tivesse um pássaro daqui. Eu conseguia voar pra todo quanto é canto. Mas não consigo. Lascou-se, velho. Ó, não mostra pássaro no mapa. Não mostra porcaria nenhuma, cara. Eu sei que o Tails tá lá. Eu estou vendo o Tails lá. Mas não consigo acessar o Tails. Esse é o problema, jogo. Vamos voltar pra lá. Porque eu... O que é isso? É uma aranha? Eu não enfrentei aquele bicho ainda, não. Bom, já tô aqui, né? Vamos conhecer. E aí, meu nobre? Quem é você? Spider. Nome criativo, hein? Gostei. Eu já não enfrentei. Opa. Tá. Já entendi o seu meme. Já entendi o meme. Já entendi o meme. Nossa, que moscou horrível. Horrível no bom sentido, porque é desconfortável de ouvir. Tipo uma aranha, que é desconfortável real mesmo. Opa, calma. Foi tudo? Nice, moleque! Que isso? Nossa senhora! Eu tomei uma chifra... Caraca, da onde que tá vindo esses bagulhos? Acho que eu tenho que passar em todos os... Todos os trocinhos aqui? Tá. Tomar um certo cuidado. Beleza. Caraca, o Sonic, ele dá home em ataque quando tá caindo. O maluco é muito vida louca. Que da hora. Ai, que da hora! Mas eu tô com medo, eu tô nervoso. É a altura. Ah! Virou Night in the Dreams. Pronto. É isso. Foi, foi, foi. Nossa! Nossa senhora! Como que você não morreu, cara? Ele não morreu? Nossa, agora você vai morrer. Nossa senhora, eu tenho que... Tenho que dar um arregaço nele antes que eu acabe esse tempo aí. Porque eu acho que é temporário esse dano nele. Toma! Estourou com uma bota na cara, irmão. Tchau! Pô, esse chefe eu gostei. Esse mini-chefe aqui eu adorei derrotar, velho. E muito massa. Ok, o jogo salvou, gente. Agora, temos um problema maior pra resolvermos. Como que eu passo dessa maldita ilha? Essa ilha é complexa, mas eu gosto disso. O jogo não é simplesmente pega na sua mão e vai, vai lá, termina. Não é fácil assim, mano. Opa! Vou fazer bastante manobra aqui, porque é sempre bom, né, meus consagrados? Pronto. Tá lá. Agora, vejamos. O que temos aqui? Tem um... Tem um bagulho que sai... Nossa. Tá ali do lado. Já tô vendo ali. Já tô vendo um cordão que sai ali, mano. Nossa, eu vou muito marcar aquela parte do mapa. Cadê? É... Tá aqui, né? Eu vou marcar aqui, ó. Mais ou menos ali. É ali que eu preciso chegar... Não me pergunte o que eu fiz. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Eu não me pergunte, porque eu não sei o que responder. Eu não sei. Não sei. Só foi. Eu amo esse jogo, cara. Eu amo esse jogo, velho. Isso é muito bom. Ok. Só pode ser isso aqui, velho. Chegamos aqui mais rápido do que eu havia previsto. Vamos lá. Isso aqui já é o que eu resolvi, né? Então, vamos por aqui. Talvez com isso eu consiga a altura suficiente pra pular lá. Com certeza eu consigo, né? Não tem como, velho. Não, pera aí. Aqui é um atalho pra... Bom, desculpa, Sonic Frontiers, mas eu vou te burlar. Ou tentar, pelo menos. Não, não consigo. Droga! Como é que eu chego lá, velho? Como é que eu chego lá, cara? Eu não consigo chegar. Eu não sei chegar! Nossa, me dá um desespero isso aqui, irmão. Eu não sei chegar lá, velho. Você quer que eu faça o quê? O que você quer de mim, jogo? O que você quer de mim? Eu jurava que era aqui, velho. Pra mim tinha muito cara... Danice, eu vou seguir reto aqui. Eu vou seguir reto pra ver onde que a gente vai sair. Vai se catar, meu irmãozinho. O que é isso, velho? Jogo impaciente, não sabe o que que é. Oh, oh! Eu consegui burlar a gravidade. Danice, é gravidade. Não existe gravidade aqui. Mano, eu só queria acessar alguma coisa. Qualquer coisa que seja, irmão. Qualquer coisa. Qualquer coisa, mano. Será que dessa... Dessa nave gigante do Eggman destruído eu consigo acessar? Bom, tô vendo um pássaro lá, né? Daqui eu, pelo menos, eu consigo acessar um pássaro. Vou pegar mais uma esmeralda, irmão. Que isso, cara? Opa! Nossa, os bagulhos estão todos estourados aqui, todos quebrados, velho. Ok. Ok, nice. Nice, beleza. Toma, destruiu. Peguei mais uma chavezinha. Líder dos Cocos. Conseguimos uma conquista bárbara aqui, hein? Conquista bacana. Será que vai dar tesouro aqui? Tomara que dê. Deu. Muito tesouro. Bom. Tá ótimo. A gente veio pra cá, então... Maravilha. A gente iria só ao pássaro que eu preciso ir, então vamos. Mais uma chave pra nós. Mais outra chave. Cadê o pássaro que eu vivoando aqui agora há pouco? Tem um coco aqui, né? Salve o coco. Mano, eu não tô ficando louco. Esse pássaro tava voando aqui há literalmente um segundo atrás, cara. Só se tiver algum pra lá, né? Mano, assim, fato... Tem algum jeito... Tem algum jeito de chegar lá, mano. Por mais estreta que pareça, velho. Mas tem jeito. Mais uma chave. Eu não quero chave, mano. Eu já tenho muita chave. Tenho 110 chaves, velho. Ali. Achei o pássaro. Com esse pássaro eu consigo chegar no Tails, né? Isso não é um pássaro, né? Isso é um corrimão. Eu jurava que era um pássaro, mano. Eu jurava que isso era um pássaro. Tá complicado, gente. Opa! Desafiozinho aqui. O que eu tenho que fazer? O que é isso? Eu tenho que pular corda? Ixi! Eu tenho que pular corda. Ok. Vai ser fácil. Vai ser fácil isso. Mesmo com dor de cabeça eu consigo pular corda. Pronto. GG. Por favor, me revela algo de útil, jogo. Pelo amor de Deus, velho. Tá. Ok. Bom. Tem uma seige ali na frente, né? Dá pra gente interagir com ela, eu acho. Enquanto a gente tá aqui. Não tem muito mais que eu posso fazer, né? Vou interagir com a seige. Inclusive, parece que tem outra fase aqui já, viu? O que é isso? Mais uma chuva de meteoros, mano. Agora lascou. Agora eu vou ter que focar nisso, né, mano? Agora eu vou ser obrigado a focar nisso, né? Na chuva de meteoros, velho. Eu não consigo fazer mais nada além disso. Tem um tesouro aqui? Muito obrigado. Essa chuva de meteoros aqui, ela é bacana, mas ela não te dá muita coisa útil. Pelo menos até onde eu sei, né? Dá umas paradinhas da hora, dá umas moedas, mas eu não preciso de moedas. Eu tenho tanta moeda, irmão. Eu poderia não ficar no meio da tela também, né? Pera aí. Vamos voltar pra cá, voltar pra cá. Nossa. Meu Deus do céu. Aê! Consegui! Esse é o... Nossa. Isso aqui é OP, irmão. Isso aqui é OP. Isso aqui é OP pra caramba, velho. Meu Deus. Deixa eu pegar mais uns bagulhos. Já tô aqui mesmo, né? Ok. O que faz essa aqui, na real? Já tô com uma engrenagem a mais, né? Ih, precisa de duas. Lascou-se. Vou precisar de mais uma aqui. Mas tudo bem. Deixa essa engrenagem aí. Eu não vou usar ela mesmo. Safe. Jogo, eu sei. Eu quero tentar encontrar o Tails. Eu juro pra você, Jogo. Eu juro pra você que eu tô tentando encontrar o Tails. O problema é que tem tanta luz que eu não sei onde era o meu marcador, velho. Eu tinha um marcador, mas não sei mais onde é. Sumiu o marcador. Só desapareceu. Vou fazer missão enquanto eu tô aqui. Vou liberar mais parte do mapa. Ok. Tá, entendi. Tem que passar pelos anéis aqui. Superman 64 agora. Vou passar por todos os anéis. Mas vai ser interessante, pra dizer o mínimo. Ok. Vem pra cá. Não sei se tem... É, tem negócio de tempo. Quer dizer que eu não posso vacilar muito. Tá bom. Foi fácil. Foi fácil demais. E a rolê tá rolando. A rolê tá rolando lá, velho. Só me dando prêmio, mano. Tá. Bom, se tem uns bagulho voando ali no meio... É porque tem coisa. Se tem coisa voando é porque tem história, né? Tem que ter algum jeito de chegar lá, mano. Ok. Beleza. Beleza, 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 beleza. Nossa. Se eu errasse isso, eu ia ficar tão triste, mano. Foi tão satisfatório acertar isso. Tá, vamos lá. Aonde que tá a esmeralda que eu preciso? Tá bem ali. Requisito de acesso zero chaves, tá? Tem mais umas missões ali. Cara, né? Achei. Achei o desgramento, velho. Achei. Que engraçado. Sodei esse pássaro, cara. Esse pássaro vai querer ficar me solando até quando? Até quando ele vai me solar? Tá. E aí eu consigo pegar ele. Entendi. Ele tá... Eu achei que ele tinha bugado. Ih, lascou. Tá, ok. Eu tenho um sério problema agora com essa ilha. Esse pássaro é meio quebrado, né? Não é possível, irmão. Não é possível, cara. Mano, não pode ser esse pássaro a solução, cara. Pra mim, mano... Ao mesmo tempo que faz sentido, não faz, cara. Porque o pássaro é quebrado, mano. Juro pra vocês, mano. Não faz o menor sentido ser esse pássaro, velho. Porque, tá, eu peguei o pássaro. Como que eu pra lá, mano? É muito longe, cara. Too far. E tem umas chaves voando ali no meio do... Eu sei lá, gente. Eu sei lá, mano. Mano, que diabo que é isso, velho. Eu sei lá, mano. Eu não faço a menor ideia. Eu só não sei, mano. Vou passar uns 4, 5 vídeos tentando descobrir como é que chega. Mentira, gente. Nesse vídeo eu ainda vou descobrir. Eu prometo pra vocês. Tá amanhecendo. Então vai parar aquela roleta da... Da... Do... Do... Caçal do Rá-Tim-Bum lá. Eu preciso chegar lá, irmão. O que é isso? Ligou o GPS? Que bom. Mano, eu tô literalmente preso, cara. Eu não sei sair, eu não sei chegar, eu não sei fazer nada, velho. Eu tô me sentindo um imbecil aqui. Tá, tem mais um pássaro aqui. Novamente. Ele não vai me ajudar a chegar em lugar nenhum, cara. Quer ver, ó? Ó, vou ter... Tá vendo, ó? Vamos tentar chegar no Tails. Talvez agora dê pra chegar. Mas, gente, pra mim é muito estranho se essa for a solução, cara. Porque, olha isso, cara. Eu não consigo voar pra cima, não consigo voar pra baixo. Ó, tá vendo? Você vê que ele trava aqui, mano? Não tem muito que eu posso fazer, tá ligado? Olha lá, mano. Ele só vai, velho. Pássaro lixo, velho. Tem outro pássaro ali? Não, tem só um avião jet ali. Meu Deus, cara. Gente, eu vou parar esse vídeo aqui. Pela primeira vez eu vou dar um pause no vídeo. Na série aqui. Porque não tem como a gente ficar nessa, tá? Eu vou ter que ver o que tem que fazer aqui. Porque pra mim não faz sentido. Dá só um minuto. Muito que bem, senhoras e senhores. Depois de fazer uma pequena pausa aí de 5 minutos e muita reflexão sobre a vida, tá? Eu achei a maneira da gente acessar essas esmeraldas. E não. Não é com esse pássaro maldito. Felizmente. Porque senão eu ia falar que esse jogo tá quebrado na terceira ilha. Na verdade, tem uma maneira muito mais fácil. E que eu acabei deixando passar batido por algum motivo, tá? Começando aqui pela esmeralda vermelha. Cadê a esmeralda vermelha? Cadê essa desgramenta da esmeralda? Beleza. O ponto que a gente quer chegar é mais ou menos aqui. Se eu não tô enganado. É por aqui. É por aqui. Eu sei o que eu preciso procurar, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei. Só que o problema... Eu ainda tô me perguntando como que eu deixei isso passar batido. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Mas enfim. Vamos correr. Vamos focar nisso aqui pra pelo menos a gente pegar uma esmeralda a mais, né? Porque, afinal de contas, o meu progresso aqui tá muito pequeno. Meu progresso nessa ilha tá muito baixo. E agora eu entendi o porquê que algumas pessoas falaram que eu ia sofrer bastante nessa ilha, véi. Foi por conta disso. Tá? Inclusive, isso também é... Ô, ô, ô. Pera aí, pera aí. Calma aí, Sonic. Inclusive, isso também explica porquê que... Eu sou um idiota. Isso explica também porquê que tem muitos objetos voando naquela parte da ilha. Saca? Aparentemente tá voando, mas não tá voando. Tipo, naquela parte onde a gente não consegue acessar, saca? Naquele céu lá. Pois bem, vocês já vão entender. Se for o que eu tô pensando mesmo, né? Tomara que seja, porque senão eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Let's go. Beleza. Ok. Chegamos aqui, né? Beleza, chegamos aqui. Agora, o que eu preciso achar é um buraco no meio da estrada. É só isso. É só isso que eu vi que precisa fazer. O resto é comigo, tá? Eu não vi todo o trajeto pra você chegar lá. Agora, vamos procurar essa porcaria. Eu creio que esteja ali na frente, talvez. Ok, peguei mais chaves. Não que eu precisasse, mas muito bem, obrigado. Será que tá pra cá, velho? Ok, tem mais um baú aqui. O que é esse negócio vermelho? Ah, peguei uma chave. A mais. Então tá? Eu sou bom nesse jogo. Eu sou muito bom nesse jogo. O que é isso aqui? Tá, não tô pronto? Então vai se lascar. Com licença, tá? Tá, deixa eu ver se é pra cá. É num lugar bem troll, velho. Vocês vão me achar um imbecil por ter perdido isso. Tá, a esmeralda tá pra lá, né? Então eu preciso achar meio que um buraco que leva pra baixo, mano. Mas não é tipo um buraco infinito. Você cai e morre, simplesmente. Era pra estar aqui, na real, não era? Era pra estar mais ou menos aqui. Umas rachaduras aqui. Não era isso? Eu fiz errado? Mano, não é possível. Eu acabei de ver no... Eu acabei de ver no vídeo, mano. É um buraco que você desce numa rampa e tem um monte de coisa pra fazer lá embaixo e tem o acesso, mano. Meu, é um acesso muito imbecil, saca? Eu não vou pra lá. Não sou obrigado. Não quero obrigado. Ah, vou falar com você. Já tamo aqui. Acho que eu ia falar com ela, mas os desafios acabaram me lascando, né? Então, eu acho que eu já descobriu. Os Koko são os espíritos dos antigos, não é? O que se eles são? Eu passei a minha grande maioria de espíritos que ficam por causa de seus desesperos. Às vezes, eu tenho conseguido ajudar eles a seguir. É, o silêncio de estudo. Eu tentei identificar de quem que o Sonic se referiu a quem o Sonic se referiu, né? Quando ele falou isso, mas não consegui identificar. Ah, não é possível, mano. Eu acabei de ver esse troço, mano. Era pra cá, irmão. Era, tipo, por aqui, velho. Não é possível, cara. Será que tá aqui pra trás, mano? Ah, sim. Eu acho que eu sou um imbecil. Talvez essa seja uma boa opção também. Acho que eu já vim. Não é pra lá? Ou será que é pra lá? Essa ilha aqui tá... Tá um porre, viu? Tá um porre pra explorar. Não vou mentir, não. Talvez eu consiga acessar a Esmeralda Azul, então. Quer seguir no reto pra cá, né? Talvez ela esteja mais ao meu alcance. Agora eu consegui fazer o bugo certo. Pra que que eu fiz isso? Eu acabei de literalmente voltar pra onde eu queria ir. Qual que é a finalidade disso, irmão? Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez. Essa ilha aqui tá... Tá complicado, velho. Não vou mentir pra vocês, não, mano. Oh, eu devo ser muito burro, cara. Eu devo ser muito burro. Não é possível, velho. Só não é possível, mano. Será que é pra cá, mano? Eu tava vendo errado? Ó, a ilha... Pra acessar aquela ilha eu preciso ir pra aquela, mano. Mas como que eu vou pra aquela? Não tem como ir pra aquela. Pô, você podia me ajudar aí, né, meu nobre? Você podia me dar uma força, né? Mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Não tem nenhum pássaro aqui, mano, pra eu burlar o game, velho. Não tem nenhum pássaro aqui, mano. Eu juro pra vocês, gente. Eu tô real tentando, cara. Eu tô real tentando, né? Nem meme, velho. Mas eu não consigo entender o que esse jogo quer de mim, velho. Não consigo entender, velho. Real oficial, mano. Você podia me dar um acesso ali pra cima, né, mano? Mas é óbvio que você não vai me dar, né? Poderia muito me dar um acesso ali pra parte do Tails. Caraca, gente. Mano. Pera aí, eu já não tinha pegado isso. Ou é o mesmo obstáculo em outra parte do mapa? Eu já tinha pegado isso, né? Tá, achei que o jogo tinha resetado o meu progresso de novo. Galera, honestamente, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, tá? Não faço a menor ideia. Não sei como chega no Tails. Não sei como chega nas esmeraldas. Eu sei como chega lá, eu acho. Gente, vou ter que encerrar essa parte por aqui, tá bom? Essa parte pode considerar que foi mais um filler do que qualquer outra coisa, porque... Eu não sei, cara! Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu só não sei. Mas eu vou tentar descobrir. E na próxima parte, a gente finalmente progride. Porque, honestamente, essa ilha aqui é a parte que eu menos tô gostando do game, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Mas, de qualquer maneira, eu devo estar sendo muito burro. Então, enfim, conto com a ajuda de vocês. A gente se vê na próxima parte de Sonic Frontiers. Deixa um like, se inscreve se gostou do vídeo. E até a próxima. Beijo. Falou. Tchau.